Fala galera, tudo bem com vocês, belezinha, tranquilo? Pessoal, estou aqui neste vídeo para falar com vocês algumas curiosidades e algumas informações sobre o filme Bohemian Rhapsody. Um grande filme, né pessoal? Foi um grande filme aí de 2018. Muita gente gostou, indicado ali alguns Oscars. Eu assisti no cinema, adorei este filme. Filme maravilhoso. Bohemian Rhapsody é um filme de 2018. Ele chegou aqui no Brasil, galera, no dia 1º de novembro de 2018. E ele está com nota 8.1 lá no IMDB. Ele teve um orçamento por volta de 52 milhões. E arrecadou em todo o mundo incríveis 903 milhões. Pessoal, olhem só o tanto de lucro que gerou este filme. Ele teve 97 indicações a prêmios, incluindo 5 indicações ao Oscar. Ele ganhou 33 prêmios, incluindo 4 Oscar. Ele ganhou de melhor ator, melhor edição, melhor edição de som e melhor mixagem de som. Teve até uma controvérsia aí de melhor edição, né? Que diz que o filme ali tem um momento que é todo picotado, né? Mas não entramos nesta questão, tá? Como vocês já devem saber, pessoal, o Rami Malek, ele não canta aqui no filme. Ele é dublado. A voz que sai ali dele é do canadense Mark Martell. Ele canta muito esse cara, pessoal. A voz dele é muito parecida com a voz do Fred. Eles fizeram uma mistura da voz dele e a voz do Fred. Misturaram assim as vozes, mixaram e usaram aqui no filme. Tem vários vídeos dele no YouTube. Se vocês quiserem conferir aí, é só procurar Mark Martell, beleza? O Rami, ele trabalhou com uma treinadora de movimento, pessoal. A Paulie Bennett. Foi ela quem passou todos os passos e os movimentos do corpo pra ele. Os olhares, a posição das mãos, das pernas, do rosto, tudo. Tudo foi ela. Nas cenas, ela ficava de lado, assim, ou ao fundo, ou às vezes na frente dele, fazendo os movimentos e ele ia meio que olhando ali, né, de rabo de zoida, naquela olhadinha, e imitando ela, né, reproduzindo todos os movimentos dela. Em todas as cenas, ele está usando também peruca, pessoal. Todas, todas. Não tem nenhuma cena que ele não está usando uma peruca, tá? Dizem que ele banhou aquela dentadura, ele banhou ela de ouro, a dentadura que ele usou no filme e guardou como uma lembrança. Afinal, né, foi aí o papel que deu a ele o Oscar, né, de melhor ator. No filme, Quanto Mais Idiota Melhor, de 1992, o Mike Myers insistiu em usar a música Bohemia Repsody, mesmo que os produtores não queriam. Com isso, a música voltou a ficar na segunda posição nos Estados Unidos, acabou introduzindo o Queen a uma nova, a um novo público, né, a uma nova galera. Quando o Myers recebeu, desculpa, pessoal, quando o Myers recebeu o convite pra participar aqui deste filme, ele aceitou na hora. Ele nem leu o roteiro, nada, né, como um grande fã, ele aceitou na hora, e pra quem não percebeu aí, por causa da maquiagem, ele interpreta o Ray Foster. Assim como mostrado no filme, o Fred adorava gatos, quem é fã da banda, fã do Fred já sabe disso. Em sua biografia, escrita por Leslie Ann, os amigos afirmavam que ele ligava pra casa pedindo pra conversar com os gatos, e também exigia que a TV ficasse ligada pra que os gatos ali tivessem o que assistir, né, pudessem assistir televisão. Olhem só aí as pilhas, né, que ele tinha. Inicialmente, o filme seria dirigido por Stephen Frears, e com Sacha Baron Cohen no papel de Fred, mas não rolou, né, por diferenças criativas aí, como o Brian May e o Roger Taylor, não rolou. Mas o que vocês acham, pessoal? Será que o Sacha aí, ele iria ficar bem neste papel? Iria ficar até melhor que o Rami? Comenta aí embaixo, né, coloca a sua opinião aí, beleza? Eles recriaram, galera, pra quem viu ali no filme, eles recriaram o Live Aid totalmente, e na minha opinião ficou muito legal, pessoal, que show, hein? Nos extras aqui do Blu-ray tem a performance completa, eles filmaram o show completo, recriaram o show completo, mas na versão final do filme não entrou o show completo. Porém, aqui nos extras do Blu-ray tem o show completo. Com os anos, o estádio de Wembley, ele sofreu algumas alterações, tiveram algumas reformas e etc. Então, a equipe de design de produção teve que se basear em vídeos e fotos pra recriar totalmente tanto o estádio como o palco do Live Aid. Então, olha só a trabalheira, pessoal, pois é uma representação, assim, 100% fiel. Até os óculos, os copos da Pepsi lá em cima do piano, tudo, tudo tá lá. Se você perceber, tá tudo lá na cena. E este show, galera, foi a primeira coisa que eles filmaram. Começaram direto pelo show. Então, imagina ali o Rami Malek recebendo o papel, toda aquela tensão e a primeira coisa que eles filmam é o show Live Aid. E ele mandou muito bem ali, né? Como vocês devem saber, a produção deste filme teve alguns problemas. O Bryan Singer tinha um comportamento errático. Ele chegava atrasado, desaparecia, voltava dias depois, até que a Fox despediu ele. Assim, o Dexter Fletcher assumiu a cadeira do diretor, mesmo já tendo ali umas duas semanas de filmagens. Ele que terminou o filme. Ele atuou na pós-produção e também em possíveis refilmagens. Mas mesmo assim, o Bryan Singer ainda é creditado como diretor. Apesar do elenco aprender a tocar um pouco os instrumentos, as músicas aqui no filme é em back and track. Eles realmente ali não estão tocando nada, tá, galera? Com exceção da música Another One Bite The Dust. Essa música aí eles realmente tocaram, tocaram de verdade como se fosse uma banda. Todo mundo, cada um, tocou ali o seu instrumento certinho. Mas também foi só nessa música. O resto é tudo imitação. A música Bohemian Rhapsody, que é o título aqui do filme, né, que deu o nome ao filme, é uma música que pode ter vários significados, né, pessoal? Até hoje, nenhum membro da banda explicou o significado desta música. É igual aqueles filmes, né? Cada um assiste, entende o que quiser entender. Essa música também, você vai lá, escuta a música, vê a letra e entende o que você quiser entender, tá? Porque não tem aí realmente um significado não declarado pela banda, tá? E das telas para a vida real. Olha aí que legal. O Rami e a Lucy Boytan começaram a namorar após o filme. Eu acredito que eles estão namorando até hoje, né? Se não me engano, eu não vi nenhuma notícia deles terem largado. Depois tem que atualizar essa informação aí. Mas eu acho que sim, eles estão namorando até hoje. We're all legends. Pessoal, essas aqui foram curiosidades, né? Eu trouxe curiosidades para vocês relacionadas ao filme, né? E não, nem tanto assim sobre a banda. Porque se a gente for falar sobre a banda também, a gente vai ficar aqui várias e várias horas. E o filme, ele também tem muitas curiosidades, tá pessoal? Isso aqui foi algumas que eu selecionei para trazer para vocês aqui no vídeo. Algumas assim que eu achei mais interessantes. Mas tem muita curiosidade sobre este filme. E agora, como vocês já estão acompanhando aí, vou mostrar para vocês todos os detalhes aqui, né? Do Blu-ray. Um Blu-ray aí que já está se tornando um pouco raro, né? Teve até um relançamento aí da Fox, né? Ela trouxe algumas novas unidades. Mas é um Blu-ray que está se tornando raro. Se você tiver a oportunidade, se você quer ter esse filme na sua coleção e tiver a oportunidade, adquira aí o mais rápido possível. Senão, você pode acabar ficando sem, tá? Então, olhem só aqui como é a arte aqui da capa. Bem legal, né? Aqui a parte da lombada. Olha aí, da edição em Blu-ray. A parte de trás, temos ali uma foto do Live Aid, né? Sensacional. Muito, muito legal esse show. De bônus, olha aí tudo o que temos de bônus, né? Então, aqui tem, né? Recriando o Live Aid, a aparência. Ó, performance completa do Festival Live Aid, gravada para o filme e não exibidas no cinema. Então, tá aqui. Questão dos idiomas. O inglês está DPS HD Master 7.1. E se eu tivesse um home teacher, hein? Puta que pariu. Pena que eu ainda não tenho. Em espanhol, Dolby Digital 5.1. Em português, Dolby Digital 5.1. Duração do filme 134 minutos. Um filme não indicado aí para menores de 14 anos. Região ABC. E aqui o disco, né? Imitando aí um vinil, né? Na cor roxa. Como se fosse um vinil. Bem legal aqui a arte, né? Olha aí. Bacana. Então, essa aqui foi a edição em Blu-ray lançada aqui no Brasil, né? Uma edição nacional que já está aí se tornando um pouquinho rara. Agora eu vou colocar para vocês aí como está o menu, né? Como que ficou o menu aqui dessa edição para vocês também conhecerem. Bom, pessoal. Temos aqui, então, o menu do disco. Olhem só como é os detalhes. Temos ali a opção de iniciar o filme. Seleção de idioma. Buscar uma cena. E bônus. Então, aqui em bônus. Temos ali a performance completa do Live Aid. Como eu já comentei. Temos o Ramima Lexi tornando o Fred. A aparência e o som de Queen. Recriando o Live Aid. Mostra ali como é que eles fizeram, né? Todo esse show. E aqui alguns trailers, tá? Então, isso aí é o que temos de bônus. Aqui a questão dos idiomas. O áudio, né? DTS HD Master Audio 7.1. Como a gente já também viu. Tem também o inglês do Obdigital 2.0. O espanhol, francês. Tem outros idiomas aqui. O português, tá? Dolby Digital 5.1. Pessoal, vou colocar só um trechinho aqui de uma cena, né? Só pra gente conferir aí. Mas a imagem aí, né? A imagem em Blu-ray. Não tem do que reclamar, né? A imagem aí está excelente. Quando eu estava com a garota, eu estava em casa. Eu estava em casa e eu estava em casa. E você pode me encontrar. Bom, pessoal. Era isso que eu queria apresentar pra vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar batendo um papo aqui nos comentários, né? Coloca aí qual é a sua opinião sobre esse filme. Você assistiu? Gostou? Não gostou? O que achou? Comenta aqui embaixo. Vamos continuar batendo aquele papo, beleza? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e até o próximo.